Olha só, gente, fizemos a gravação, eu tô aqui na edição agora com o Rafa, e analisando aqui as imagens e também se conectando um pouco mais, eu acabei tirando uma foto lá e o que aparece? O portal, ali tem um portal, mas é um portal ligado a um inferno, a umbral, como vocês queiram aí achar melhor. Um pra uns é umbral, um pra outros inferno, enfim. É por isso que ali dentro daquele lugar nós conseguimos ver sombras, as sombras transitando pela parede. Por quê? Porque lá realmente tem um portal. E a foto deixou bem marcada ali, gente, né? Se você prestar bem atenção na foto, parece que já tem um demônio. E aquela parte, eu tô olhando aqui, aquela parte que aparece como se tivesse fogo, não tinha nada. Ali era só escuridão, né? Mesmo de dia, lá se torna escuridão. Então é muito interessante, a gente vai retornar a esse lugar. É a segunda vez que a gente teve a oportunidade de estar lá. Mas ali é muito triste a situação, porque um pedaço ali representa bastante umbral, um inferno. E é muito triste a gente ver, né? Aquelas sombras passando, dá muito medo, dá uma sensação horrível de pavor. Aquelas sombras passando, dá muito medo, dá muito medo, dá muito medo. Aquelas sombras passando, dá muito medo, dá muito medo. Aquelas sombras passando, dá muito medo, dá muito medo. Aquelas sombras passando, 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 dá muito medo. Sem ação, não tem que lançar uma ação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma oportunidade da gente te ajudar E hoje eu falo para vocês que o lugar é muito pesado A gente já esteve aqui uma vez E eu peço aí agora que o nosso editor coloque aí para vocês Um pouquinho de umas imagens aonde aqui no corredor passavam sombras A gente via nitidamente sombras passando aqui do nosso lado pelo corredor Muitos demônios e obsessores aqui Mas acreditamos que sempre tem algum espírito Sempre tem algum irmão precisando de ajuda Uns falam que aqui foi um matadouro Acredito que sim Dá para a gente ver que ainda tem câmeras aqui Aonde eram isoladas, pegou fogo Ou foi proposital, incendiaram Ou realmente aconteceu aqui um curto, alguma coisa assim A gente não pode afirmar para vocês Mas a energia é péssima E para vocês verem, né? Desliga só um pouquinho a luz aí, Rafa, tem como? Tem Olha aí, gente Nós estamos aqui 4 horas da tarde Olha aí, ó E olha a escuridão que é isso aqui Então independente da luz do dia Aqui é escuro 24 horas Estou com o Rafael Silva E aí, pessoal, beleza? Está com medo? Eu estou Ixi, não podia ter falado isso Ah, tá ligado? E você, Rafa? Rafael Cândido? Ô, galera, beleza? Está com medo Também estou É sério, gente A gente brinca um pouquinho Para se encontrar em vocês Mas é bem tenso É um lugar que faz mais de, como foi o que? Uns dois anos que a gente não vem aqui Isso, mais ou menos isso Um dos lugares As pessoas sempre perguntam para a gente Assim, olha só, qual lugar é que você se sentiu mais mal? Para você escutar Uhum Traz de mim Um dos lugares é esse daqui Tá? Eu sinto presença de espírito Já estou começando a me arrepiar aqui Sinto que tem irmãos aqui próximo, né? Da gente Mas vamos tentar, né? Ajudar, vamos tentar auxiliar Vamos deixar também a nossa energia Apesar daqui ser, né? Uma briga, né? Porque a gente entra com a nossa energia boa E a energia ruim vem E eu não sei dizer para vocês O que de ruim aconteceu aqui Mas tem algo muito ruim Que gira em torno disso aqui O interessante também é o seguinte Quando a gente veio Ele estava completamente desativado Depois parece que tentaram, né? Reformar Principalmente o lado de fora Mas por dentro ninguém mexeu Bom Vamos perguntar, né? Pedimos que Maria de Nazaré Seja a grande mãe intercessora De mais um trabalho Respeitando o processo De cada irmão De cada espírito que está aqui Eu pergunto Quantos irmãos Em quantos espíritos Precisando de ajuda Nós estamos aqui Agora Trinta e seis Trinta e seis É isso? Trinta e seis Isso aí Tem muitos Olha, quando a gente vem aqui Se eu não estiver enganado Não tinha tantos assim Mas eu falo pra vocês Que nós estamos do lado De uma rodovia também Muito perigosa E vindo pra cá Na rodovia ali Eu senti Muito Eu vi um negócio Atrás de você Sério? Nossa, onde? Atrás de você Bem atrás? Você está filmando A claridade Eu vi tipo de um Não vou falar um vulto Mas parecia uma fumaça Bem aqui Do lado de cá Bem aqui Quando eu estava fazendo as imagens O pessoal pode até perceber Que passou alguma coisa Em cima de mim Eu assustei bastante Algum espírito Algum irmão Queira se comunicar com a gente? Qual o seu nome? Ana 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 falou de novo É você que está bem aqui Perto de mim? É Claro Está precisando de ajuda? Olha aqui Agora Chegando mais perto Ajuda É você que ficou presa Nas ferrases Do carro Um acidente Que esteve bem aqui na frente? Ana Você estava sozinha? Na verdade Eu estava Pode continuar Sim Sim Sozinha Você Se recorda Do dia do acidente? Claro Você Morreu na hora? Sim Morri sim E você realmente Ficou presa Nas ferragens? Ficou sim As pessoas perguntam Anderson Como que você consegue Se arrepiar? Não sou eu que faço Eu não tenho um botãozinho Aqui que eu aperto E eu vou me arrepiar Isso É a vibração Do espírito Que vai se aproximando A energia dele Perto de mim Eu também sou sensitivo E eu vou sentindo Então é uma forma Que eu tenho Do meu corpo Trazer o sinal Quando eu Me arrepio assim Eu sei que o espírito Está muito perto de mim Tá? E a Anderson Como é que você Falou aí Que Porque a hora Que eu estava Conversando aqui Já começando a me preparar Para fazer as perguntas Para ela Os espíritos Já me passaram Essa irmã Ela morreu Aí em frente Se identificava E ficou presa Nas ferragens Aí a gente pergunta Para o espírito Para que o espírito Confira para a gente Você Se recorda Quantos anos Você tinha No dia que você desencarnou? 25 anos 25 É isso Você estava Indo Para a casa De alguém Para algum lugar Especial Já pode falar Para a gente Parece que Para a casa Da tia Sim Eu estava Indo para a casa Da minha tia Depois ela repetiu Tia de novo Era a sua tia Que você ia Na casa dela? Sim E você aí Se recorda Do nome Da sua tia? Sim Parece que é Tereza Minha tia Me ajudava demais De Tereza É Tereza Sua tia Se chamava Tereza? O nome dela A sua tia Hoje ainda Ela é viva Ou ela também Está desencarnada? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Entendê-se Ela já desencarnou E aí moço Você pode me ajudar Ele falou Olha sim A gente está aqui Para isso Para tentar auxiliar Foi Anderson Outro espírito Bem próximo Aqui de mim Eu senti Que ele fosse Passando isso Olha aqui Outro espírito Chegando Bem próximo Aqui de mim Gente Que lugar Pesado Nossa Eu estou suando E não está calor Não está calor Aqui dentro é frio Aqui dentro é frio Viu gente? É Muito frio Eu posso fazer As orações Para você Sim Preciso Você estava certa Ou você estava errada Na hora que aconteceu O acidente Ah eu estava certa E você Se envolveu Com o que? Com carro Com caminhão Com moto O que aconteceu? Dá mais detalhes Para a gente Fazendo um favor Da hora do seu acidente Você consegue falar Para mim Me dá mais detalhes? Acidente Acidente Meu Tem demônio aí Escutou né? Os professores falando Você não consegue mais Se comunicar comigo? Os demônios estão aí Atrás Nossa Olha Eu tenho que viver Agora também Caramba Nossa Isso né? Aqui é demais É demais Bom a gente vai rezar Opa O que aconteceu aí? Alguém passou a mão aqui Bem aqui na minha terra Na sua perna A gente vai rezar E vai pedir Né? A espiritualidade Por você E claro Por todos os irmãos Que estão aqui Vamos retornar Para cá? Vamos lá Vamos sim Aqui inclusive Eu sou da região Anderson E bem na frente mesmo Como você falou Aí do acidente dela Há uns 10 anos Essa rodovia Não era duplicada Ela era muito perigosa Aí acontecia mais Nossa Aqui então Tem uma bela descida Ali Olha Só um detalhe Presta atenção aqui Mostra para ele Sábado Todas as portas Aqui Elas têm Esses detalhes Sabe? Uma coisa Meia estranha É Um formato Diferente Que não dá Para entender Todas as portas Têm esse formato Parece uma Pirâmide Uma pirâmide Agora a parte mais assustadora Onde a gente viu Aquelas sombras Passando pela gente Foi aqui Foi Escorredor As portas São muito altas As portas E elas têm Formato Pirâmide O cheiro Também Gente É insuportável É muito forte Vou mostrar também Para o pessoal Isso aqui é isopor Gente Isso é isopor Tudo isso aqui no chão É pedaço de isopor Aqui Lá no canto Nossa Foi bem no corredor Eu estava vindo sozinho Aqui Quase caí de costas Estou me arrepiando De novo Totalmente Aqui Aqui é um lugar Se você olhar bem Parece que a gente Está numa penitenciária Parece Uns pavilhões Uma coisa muito esquisita Esse corredor Aqui Na parte Onde fica Demônios Onde fica Obsessores Aqui Algum irmão Algum espírito Quer se comunicar Com a gente Nossa Você viu É só A voz Grossa Mais obsessores É Ó Está escutando Escutando Aqui atrás Agora aqui Agora está aqui É Para trás do Rafa Isso Nossa Nossa Esse Ah Eu também vi sombra Ali na porta Ali Se você olhar Tem Caramba Nossa Estou suando Mais ainda Aqui em ambos os lugares Esse pedaço Esse pedaço Que a gente está aqui Aonde tem A concentração Dos obsessores Aqui eles não deixam a gente em paz Não Aqui a gente não consegue Eu vi agora um espírito Com capa Tudo ali Provavelmente Pode ser que seja Exu O espírito Que eu vi ali É Exu Nossa Meu Muito alto Você escutou O que ela falou Entendi Ela fala Exu Não Você não escutou Você não Entendeu O que que falou Quando você saiu de casa Você pediu ajuda Para São Miguel Gente Eu coloquei Eu tenho uma imagem De São Miguel Arcanjo Tenho mais uma menor Eu sou muito devoto De São Miguel Arcanjo E eu coloquei Uma vela Para São Miguel Arcanjo Antes de sair Está lá no meu altar E eu entendi isso Pode ser que eu esteja errado Vamos andar? Vamos Você já sabia que ia vir aqui Você colocou a vela Sim, sim Eu conheço o lugar Aqui já É meio ressabiado Muito feio É muito feio Eu vi muitos suicidas Aqui, viu gente? Não que aqui seja Um lugar que eles venham Que morreram Ou cometeram Suicídio Aqui é um lugar Que eles vêm Por conta Da situação Do lugar E é um Lá de 30 É muito grande Mais algum espírito Algum irmão Que queira se comunicar Com a gente Qual o seu nome? Márcia É Márcia É Márcia Seu nome Pode confirmar Por favor Ajuda Ajuda Mas falou mais coisas Eu não consegui entender Entendi Ajuda E não quer deixar eu falar Mas que eu entendi Você está sendo impedido De se comunicar com a gente? Sim Sim Quem é que está impedindo você De falar? Eles Tiago Parece Quem é que está impedindo você De falar com a gente? Se comunicar? Nossa Ela nem conseguiu falar Pode falar para a gente Quem está te impedindo? Tem demais Gente Eu olho Para lá E eu vejo Vultos e sombras E eu olho Eu olhei para cá E eu vi Vultos e sombras Também Aqui tem bastante Espíritos Suicidas E aí Olha Eles se aproximam muito Da gente A todo instante De novo Eles se aproximam Bastante Vocês precisam De oração? Precisa sim É É Márcia O nome desse espírito Você consegue relatar Passar para mim Passar para mim O que que aconteceu O que que te levou Ao desencarno? Sim Ah 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 Me disse Isso aí Você consegue Passar para a gente O que que aconteceu Com você Qual o motivo Que te levou A desencarna? Ah 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 Entendi, ela fala, ele entrou aí, saiam, é o demônio. É isso que você passou para a gente? É sim, é verdade. É sim. É verdade. É. Bom, gente, é muito forte, né? Como eu disse para vocês, isso porque a gente está aqui 4 horas, né? 16 horas da tarde. Você imagina de noite isso daqui que vira, né? A hora que as trevas realmente tomam a cola. Vamos orar. Vamos pedir, claro, para a Márcia, para todos os irmãos que estão aqui precisando. Eu sempre falo, né? Que tem determinados lugares que acabam virando vale dos suicidas. Por quê? Porque eles se juntam bastante ali. E a energia aqui é totalmente baixa. Péssima. Eu entrei aqui numa vibração e eu realmente estou até me sentindo um pouco mal. Falta de ar, né? Falta de ar e é uma coisa ruim que a gente... E eu não sei explicar. Dá um desânimo total dentro da gente, tá? É por quê? Porque as nossas energias estão sendo sugadas. Está tudo bem? Deu alteração no aparelho também, viu? Deu? Deu. O que aconteceu? Principalmente na iluminação. Tinha a hora que... Igual nós estamos aqui, tem uma iluminação boa. Sim. Mas eu não sei, parece que a bateria vai acabando e ela volta. Sim. Muito estranho. Isso não é normal. Isso não acontece. Porque os espíritos estão sugando, né? A nossa energia. Estão sugando também a energia do aparelho. Já teve vez do aparelho desligar. A bateria ia acabar. Não deve? Lembra? Já, já sim. Então, por que que isso acontece, né? E eu também tive um bloqueio no meu espelho, tá gente? Isso aqui é uma obsidiana negra. Me facilita ver algumas coisas. Eu tenho esse dom, né? De ver através do espelho. E eu percebi que... É como se o meu espelho, para vocês entenderem melhor, estivesse fora do ar. Tá? Então, poucas coisas eu consegui ver aqui. Eu tive um bloqueio no espelho, na minha visão. Então, assim, vamos pedir, né? Para que o espiritual, para que os irmãos de luz estejam com a gente, né? Mais uma vez. Eu sei que tem guardião, que tem Exu. Eu acredito que eu vi, sim, um Exu lá. Que seja um Exu. Foi muito rápido. Mas, pela forma, né? Pela visão que eu já tive de outros Exus. Então, esses guardiões também vêm para nos ajudar. Porque, vou falar a verdade. Só eu, o Rafa. E o outro Rafa, entrando aqui. A gente não consegue. A gente não fica. A gente não consegue. Então, eu acredito muito na força da espiritualidade. Nos irmãos de luz. Também, né? Nos guardiões, que são os Exus. Que eles entraram na frente, preparando e segurando um pouco a situação. Porque é pesado. Vamos fazer as orações. Eu devo fazer a oração numa sala para lá, onde seja mais clara. Para não ficar fazendo a oração aqui, lá na parte mais escura, né? E os Espíritos pedem para que a gente saia da direção da porta. Vamos sair. Vamos lá. Vamos procurar um lugar mais claro aqui, para a gente poder estar fazendo as orações. Olha como muda. Você escutou lá dentro? Um pouco medo, Rafael. Atrás do Rafa. Mas guardou. Fez barulho, né? Fez. É isso, gente. A vibração de vocês é importante. Sempre vai ser importante para a gente. Um rapaz acidentado, no nome de Marcelo também, vem em nossa direção. Então, o importante é isso. Vamos fazer as orações. Que vocês continuem vibrando. Continue nos ajudando para que a gente consiga, né? Está sempre tendo continuidade aí a esse trabalho que parece fácil, mas não é. Aqui a gente está lidando com aquilo que muita gente não consegue ver, né? E sentir que é o invisível. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela aprovação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Seja um dos primeiros a aproveitar essa promoção especial. Você quer assistir o Geist em uma super TV de 75 polegadas? Então não fique fora dessa. A cada um real, uma chance de ganhar. Envie o valor que desejar para o Pix 991776743 ou faça o depósito na conta da caixa. Depois, envie no WhatsApp desse mesmo número o nome, endereço e comprovante. Bendito é o desejo do meu coração. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto. Quantos irmãos, quantos espíritos vão deixar hoje esse local? Quarenta. Quarenta. Olha só, gente. Ultimamente a gente está tendo um número bem alto de irmãos. A gente agradece a espiritualidade. Quantos irmãos de luz desenvolveram esse trabalho com a gente aqui hoje? É. Aí cinco, é isso que eu entendi? Também entendi cinco. É isso mesmo? Cinco? E cinco. E eu queria saber se a Tereza conseguiu passar. Tereza. Foi. E o Marcelo conseguiu passar? Não foi. Marcelo, foi. Foi. E quem mais? A Márcia. A Márcia. Foi. Foi. E a nossa irmãzinha Ana, conseguiu passar? Foi. Conseguiu, foi sim. Parece que ela falou também, todos foram, né? Olha só, a gente agradece a espiritualidade, gente, eu estou escutando um desunido muito grande no meu ouvido, um lugar difícil de fazer, tá? Por isso que a gente veio poucas vezes. Por isso que a gente veio poucas vezes. Quantos KM? Aqui dá 110. 110, né? Então, longe e além de tudo difícil da gente desenvolver um trabalho aqui. Mas, graças a Deus, aos bons espíritos, assim, por irmãos que se fazem presente, aos guardiões, não acredito que tinha só um Exu, que tinha mais, né? Até abrindo caminho aí, pra que a gente pudesse desenvolver o trabalho. E olha aí que resultado bom, né? Então, só agradecer a todos vocês, que são intercessores, intercessoras do canal. E agradecer também a espiritualidade, né? Que nos permite, somos sem mentinhas, mas fazer um grande trabalho quando todo mundo se une, quando todo mundo, né? Junta aí, faz com amor. Então, ficam com Deus. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri